A XP resolve numa questão de linguagem. Sou Cláudia Fumi e vou acompanhar você. Olha, gosto muito de chamar a atenção para essa combinação, almas, verbo no infinitivo. Quando a gente diz ao trazer, a gente diz quando traz. Então, aqui é uma especificidade. Quando traz as novas perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta uma visão positiva. Minha pergunta vai ser essa aqui. Então, ele está dizendo para mim que o texto traz novas perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias. Então, tem perspectivas diferentes. E o texto apresenta uma visão positiva. Que visão positiva é essa em relação à presença? Então, a presença das. Foca nesse pedacinho aqui que ele é importante. Nós vamos lá e vamos encontrar. Qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Então, a gente tem fluxos migratórios e tem aí a comunicação. Claro, porque se o fluxo migratório vai de um país para o outro, a comunicação tem um processo interessante. Denise Colgo, doutora em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações no mundo. Então, a gente já olha aí a questão das tecnologias digitais. Para especialista, grande parte das representações e das experiências que conhecemos dos imigrantes chega pela mídia. Então, as representações e das experiências que conhecemos, a mídia mediadora das relações. O imigrante não é só um sujeito econômico, mas, explica Colgo, um sujeito sociocultural. Portanto, a comunicação integra a trajetória das migrações dentro de um processo histórico. Desde o planejamento e estudo das políticas migratórias para o país de destino, até o contato com amigos e familiares, o encontro dos fluxos migratórios com as tecnologias digitais traz novas perspectivas para os sujeitos. Então, imagina lá em 1910 uma pessoa que migrou e hoje uma pessoa que migra. As tecnologias digitais trazem toda uma reconfiguração. Também se abre a possibilidade para que, com o celular na mão, os próprios imigrantes possam narrar suas histórias, construindo novos caminhos. Então, é ele que vai contar a história dele, é ele que vai trazer o protagonismo. Bom, então o texto aponta uma visão positiva, quer dizer, uma coisa legal aí, que é a presença da economia na formação cultural dos sujeitos. Não, não aborda a questão da economia. Ele falou aqui em tecnologias digitais. Ele falou aqui em um celular na mão. Manifestações isoladas dos processos de migração? Não, não foram manifestações isoladas, não foi um indivíduo especificamente. Ele falou no conjunto. Narrações oficiais sobre os novos fluxos migratórios? Narrações oficiais, não. Ele diz os próprios imigrantes. Então, está errado. Abordagens midiáticas no tratamento das informações também não é abordagem midiática. É o próprio imigrante, é o protagonismo. Tecnologias digitais nas formas de construção da realidade. As tecnologias digitais que estão lá em cima, que é o celular, nas formas de construção da realidade, por quê? Porque é o próprio imigrante que vai narrar a sua história. Então, está aqui. Esses elementos comprovam essa letra aqui, letra E, nossa resposta. E a gente já marcou aquilo que estava errado nas outras. Tranquilo, né? Então, se prepara que tem muito mais questão para você. E eu já estou lá na próxima te esperando. E eu já estou lá na próxima te esperando.